E aí pessoal, World App Zero na área, beleza? Galera, seguinte, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como colocar o Modern Combat 5 no seu dispositivo a 60 FPS sem root, sem violar, tirar o selinho do seu celular, smartphone, tablet, etc. Galera, depois da atualização 2.0 do Modern Combat, agora é possível fazer nativamente, o que é nativamente? Por padrão, sem fazer nenhuma alteração ilegal no jogo. Como faremos isso? Você vai vir aqui no menuzinho, nas configurações, na opção áudio barra efeitos visuais e aqui na seta você vai dar um swift pro lado ou vai clicar na seta aqui das extremidades, tanto faz. Então eu vou dar um swift pro lado e aqui ele já vai puxar algumas configurações padrão. Então o limite de FPS aqui, o do meio, o meu tá 30, eu posso pegar, vir aqui e aumentar pra 45, 51, 2, 3, 4, até 60 no máximo. Aí tem alguns que vão falar, World App, mas o meu não tá chegando no 60, sim. O jogo ele vai reconhecer automaticamente o limite do seu dispositivo. Então se o seu não chegar a 60, é porque ele reconheceu que o seu não aguenta 60 FPS. Mas eu recomendo que aqui você deixe no talo, deixe no máximo. A resolução de renderização à escala aqui vai ficar ao seu critério, ele já puxou padrão 80%, o meu eu vou colocar no talo também, vou colocar 100%. Lembrando que tudo isso vai dar leves alterações no gráfico. Então não vai ficar aquele gráfico vislumbrante, mas aí você tem que escolher o que você quer, jogabilidade ou desempenho, no caso eu quero os dois. É, jogabilidade ou gráfico, né? No caso eu quero os dois. E aqui ó, no GFX, que é qualidade de efeitos gráficos, vai vir alguns presets, né galera? Então aqui eu posso escolher melhor desempenho, ótimo e melhor qualidade. Assim que eu confirmar, o Modern Combat 5 vai reiniciar e já vai vir com a configuração otimizada. Então aqui eu vou colocar no melhor desempenho, aqui tudo no máximo, quando eu clicar em voltar, ele aparece a notificaçãozinha aqui, eu dou um aceitar, ele vai sair e entrar do jogo já com a alteração efetuada. Vamos ver como ficou. E assim, eu não vou colocar contador de FPS e tal, isso não é mais necessário galera. Isso entrou em desuso, isso é algo que, meu, não cai nessa, não precisa mais. Então você nota que o jogo, ele ficou um pouco mais rápido, ele deu uma queda na qualidade gráfica, mas assim, tá show galera. Essa é a melhor atualização que já veio pro Modern Combat 5, referente a isso, a esse quesito. Você não precisa mais fazer root no seu celular, isso é fundamental pra quem compra um celular agora e não quer tirar da garantia de um, dois anos. Então eu espero que eu tenha te ajudado, se eu te ajudei, cara, conto com o seu joinha, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e não perder nenhuma. E tamo junto sempre, eu espero que eu tenha ajudado muita gente que tava na dúvida. Mas é isso galera, valeu, falou, fui! Piu! 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 O que é isso?